e maneira horrível aí fui evoluindo para conseguir um headset aí comecei no headset ali também melhorou aí depois eu fui pegar um microfone para e comecei a evoluir mano começou da bom tá ligado aí tipo eu falava eu também tinha uma filosofia que era mano não quero ter chefe na minha vida e toda vez que eu tinha chefe era só quantos anos eu tenho 23 24 na verdade e aí tu começou e quando colocou que começou a virar assim que época então porra tô conseguindo tá mudando minha vida então eu saí de um trampo que eu tava e quando eu saí saiu por causa disso não eu saí mais ou menos é mais foi por causa disso mas eu tava ali tipo também eu quero sair já tá ligado e ver se vai isso vai dar certo porque eu já tava ganhando 400 conto tipo 100 dólares por mês ali na época dava uns 400 conto ali uns 452 anos atrás né aí eu falava mano vou ficar vou focar se eu tô ganhando 400 conta aqui nem tô tão focado imagina se eu focar na parada tá ligado aí comecei a focar focar os números aumentava e eu tentava tirar a ideia da cabeça para fazer uma parada mais legal e tal e começou a dar bom aí eu falei já era e a estátua tá tempando o que eu trabalhava numa loja de carro de carro mano ficava trocando calota trocando calota de cá papapá e hoje quem que são os maiores na cena hoje do rap de anime rap de anime tem o Taos tenho sete minutos tá ligando não falo de viu de fazer bater tipo que vai lá e eu fazer bater aos sete minutos sete minutos é o primeiro ali e acho que eu tô em segundo atualmente que eu vi numa matéria que tava em primeiro né eu acho que acho que o mês passado alguma fita assim não não cheguei mas acho que é o sete minutos sete minutos eles têm muita viu eles é um grupo né mano pode crescer são várias pessoas ali tem isso né pô mas da hora porque tipo é um negócio que se você para pensar não faz muito tempo que isso parecia um bagulho muito possível rap de anime ainda bom bater a decisão pior que já bombava no Brasil há um tempo tempo para trás gado é quando é montalza arregaçava mas quando isso desde quando a seis anos atrás ou lá mas não tô falando de tipo sei lá que ela está começando a falar é que a 78 aí sim mas tipo de o que na uns 10 anos atrás até o próprio eu acho que ninguém ninguém vai fazer um rap meio diferenciado no YouTube bagulho de meme de não sei o que aí os caras falam pô isso não é rap não você faz pai de anime e tal tá ligado não é cara fala mesmo a conta conta recebe por mês para você vai começar a fazer é isso aqui né rap não é louco normal vai ter isso em tudo mas você não liga não não liga não eu sou muito tipo isso isso te incomoda de alguma forma não tivesse ganhando dinheiro talvez incomodava talvez talvez mas eu tô bem tranquilo não é mas tipo tem alguma pedra assim de ah eu quero fazer rap sem ser de anime a mãe também ele fez uma tropa do bruxo por isso vou participar lá na tropa do bruxo então mas tem essa pedra de ter uma cara a outra uma carreira para o paralelo eu até pensei muito nisso tá ligado só que eu ainda não não sei como proceder ainda é porque seu mercado é pequeno né tu já é destaque né ele vai ter que mano mas eu já tenho muito som eu já tenho alguns sons tipo autorais mesmo tá ligado só tô aguardando para ver o que acontece ali no futuro ver que eu vou fazer mas se eu tivesse que fazer um um álbum legal pá eu queria investir nele tá ligado tentar fazer uma parada surreal mesmo a uns efeitos tão monstro tudo sei lá uma parada bem doidona e hoje eu tava olhando sozinho pá hoje eu moro com a minha minha mãe na tomate que tá casadão é praticamente ainda não tô casado quanto tempo que tu namora seis anos eu tô enrolando ela aí já vai noivado não não tem que noivar primeiro eu tô enrolando aí para o cara é dar uma esticada ainda não é não que me tem um buchinho aí pronto já tá na hora já 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 assistiu o anime depois eu ouvi a música do pai da hora ela tem gente que vê a música dele depois eu conheci o anime né galera exatamente tem gente fala mano gostei dessa música agora eu vou lá de milhão para a imagem a música de 100 milhão e os estúdios já estão de alguma forma fazendo parceria com quem canta rap de anime tipo assim ficar fala vai sair sei lá um novo anime eu queria que você fizesse um rap para divulgação a chamar um cara já chamar para fazer tipo gravar lá e pá mas mano eu tenho meu homem tudo em casa sempre quis fazer de boa por mim tá ligado tu distribui por onde eu distribuo pela banda de showkid pode crer não faça as paradinhas lá mas é mano tem muita proposta para mim distribuir em outros lugares o cara mano vou te dar tem uma vai distribuir comigo ali as gravadoras me chamando para fazer parada aqui tem uma pica no Brasil agora viado que é melhor que eu entrei agora os cara distribui eles eu acho que eles me chamaram também esse cara a qualquer nome fala aí se fone ela mesmo tem uma pica viado ela compensa falou que o grau que tá lá tá em várias e a porcentagem que eles peguem a menor que as outras e eles te põem capa eu mesmo expondo a capa de playlist foda trape do Brasil os barulhos bombam que eles ajudam esse trabalho mesmo no bagulho eles compensam